A roupa não vai chegar no programa sem eu É sério, eu não tô brincando muito Fala como é engraçado Ih, nunca vi que um cachorro assistisse televisão Tadinha como é linda Será que o meu nome dela? Ih, gente, e ela tá me assistindo Ela tá estudando, ela tá estudando na sala Vai lá Vai lá, ela quer notar, é sério aí como é interessante Tá balançando com a cabeça, ela baixa Vai, pronto, agora ela deitou Chocou a minha parte Achou o choque Tá assistindo o vídeo do avião Eu sei Olha como é engraçada Você quer ir no avião também, mulher? Eita Bora, quem não dói não é sério É engraçada Fica Já é onde você arranjou esse cachorrinho? Enviado pra mim E essa pessoa que tava perto dela? A dona do cachorro Olha, a mulher saiu A criatura saiu e o cachorro ficou só Olha como é linda Vala, ela é minha fã Eu vou mandar uma droga pra ela Vou carimbar a minha pata pra eu mandar pra ela Saiu também Não fala não, fica aí me assistindo Ei, gente, é sério O dono ou a dona de Chiara? Chiara Chiara Muito obrigado por ter mandado esse vídeo pra mim Porque eu adoro animal Adoro cachorro, gato, periquito, papagaio Parece tanto mais bichinho que eu não vi na geológica Ei, eu adorei, Chiara Agora só não entendi uma coisa De ela ter gostado de mim Porque eu sou uma gata Pra começar, me responda O que é formigamento? Formigamento? Nunca vi falar nisso Formigamento Eu nunca vi formiga mentindo Mas tudo tá parecendo Pode até ela agora aprender a mentir Eu tô mentindo Não tô Dona Irene, o que é BV? BV BV São duas letras BV BV Aí quer dizer o quê? BV Quer dizer o quê? Se fosse o contrário Aí era VB Fala, não me diga Dona Irene, o que é em Chibertá? Ei, quem é esse inteligente que manda essas perguntas, hein? A pergunta é boa Em Chibertá Em Chibertá Aí tem a resposta? Em Chibertá Tem a resposta aí? Não Porque não sabe, né? É muito bonitinha, né? É Linda E muito Ô Dona Irene, o que significa fubana? Fubana Fubana é irmão de fubá Fubá é de milho Fubana é de banana Do azeite Nadar Nadar é um exercício, né Dona Irene? Hum Exercício emagrece Hum Emagrece? Se não comer Aí emagrece Nadando Não Emagrece? Emagrece Então por que a baleia é gorda? Porque ela não sabe nadar Ela sabe mergulhar Ela faz só mergulhar É porque ela mora dentro do mar Daí você tira Se ela é gorda nadando Imagina aqui fora E expoca Puf Estarou Oi Dona Irene Eu sou o seu melhor aluno E vim aqui pra te fazer uma pergunta de português Conjuga pra mim o verbo proteger Beijo Ó 100% Dona Irene De Niterói Direto de Niterói Tá bom Obrigado Caio Por você ter mandado o vídeo Você e sua mãe Obrigado por você nos assistir Mandou um ouvido? Um ouvido Não sei chamar não Do Niterói Niterói Você e sua mãe ter assistido a gente Um beijo Sim E um abraço Pra você e ele E o governo vai proteger E o que? Eu protejo Eu potrejo Tu potrejo Eles potrejo Nós potrejemos E vós protejemos Pra que mais de segurança Mais não Todo mundo potrejo Não é não? Uh Tá todo mundo potrejido Graças a Deus Oi Dona Irene Eu tenho uma pergunta pra te fazer Ó do som de U? Não Se tivesse som de U Não precisava do O Era o U E se... Como é que ele tem o som de U? Não tem É o O mesmo e pronto Dona Irene O que é uma alma penada? Não brincar com alma não Mas já que é penado Só pode ser o homem da galinha Pode ser? Pode ser Da galinha, do galo, peru, guiné Tudo tem pena Não viu? Não viu? Não viu? Dona Irene O que é o cã-tio? Briga Briga, irmão Porque Pra escrever a palavra cão Tem que ter o tio O cão-tio Se tirar o tio Vai ficar calo e calo é pra pintar a parede, não é cão Ô Dona Irene, o que é bom pra espinha? O que é bom pra espinha? Tomate, pimenta, pra fazer o caldo da espinha É, chocolate, né gente? É bom só pra espinha, pra nascer mais Agora pra eu vou logo desestourar, acabar com as espinhas Tem que fazer um tratamento Passa limão ou pasto de dente Estourou Ô Dona Irene, cão que late em mar, late em terra? Não, deixa quieta, essa daí eu não vou responder não Pergunta real, em moral Responda, Dona Irene Então é a tua mãe Dona Irene, o que é o pé histórico? Eu, ainda não terminei a minha história ainda, eu sou pé histórico E feio E besta E aí Dona Irene? O que é? O que você quer? Dona Irene, eu comecei a namorar e coloquei no meu Facebook que estou em um relacionamento sério E se sorrir acaba, é? Se sorrir, acabou Não, e as coisas... O namoro de hoje é assim O namoro e os casamentos de hoje é assim Por isso que eu e Antônio passam pelo outro sério Porque se um rir, aí já está ajeitando a roupa e se embora Os casamentos de hoje é assim A mulher não pode ver o marido rindo O namorado O que é? Está com outra? Não sei o que? Ô professora matuta do dia Ô Dona Irene, o que é a tripa gaiteira? Que é a gaiteira Ô professora matuta do dia Ô Dona Irene, pra finalizar aqui O que a senhora acha dessas aulas? É o O mesmo e pronto É o mesmo e pronto